Bom dia a todos, sou Simone Morato, presidente e chair da Brazilian American Chamber of Commerce. Tenho o prazer de apresentar uma nova série de discussões que estamos iniciando hoje sobre o Brasil e o atual momento político. Nossa ideia é discutir não só o ambiente político, dado que teremos eleições presidenciais em 2022, mas também o posicionamento do Legislativo e do Judiciário como instituições relevantes na democracia brasileira. Esse debate está sendo inaugurado hoje com a participação do excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Nossa próxima discussão será no dia 22 de julho, com a participação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Michel Temer, advogado, escritor, com uma carreira importante na política do Brasil, tendo sido o 37º presidente do Brasil. Iniciou seu mandato em agosto de 2016, logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e terminou seu mandato em dezembro de 2018. Além disso, o presidente Michel Temer foi também presidente da Câmara dos Deputados por dois mandatos. Para conversar com Michel Temer, temos conosco Carlos Guimarães. Carlos é membro do bode da Câmara há 30 anos e atualmente preside o nosso Comitê de Relações Institucionais. É chairman da LAIG Investments, um fundo de investimentos com atividades em diversos países da América Latina, tendo sido responsável no passado pelas atividades de Investment Bank, do Citibank e da Lehman Brothers, assim como coordenador das atividades do setor privado do BID. E, além disso, temos o prazer de contar com o consultor político Murilo Alagão. Presidente Temer, é uma honra tê-lo conosco e muito obrigada por aceitar o convite. Passo a palavra ao Carlos para dar sequência ao nosso evento. Muito obrigada e bem-vindos. Obrigado, Simone. Presidente Temer, é um prazer revê-lo e tê-lo conosco hoje e poder escutar a sua opinião sobre o momento atual do Brasil, os desafios deste momento e a sua visão sobre a possível evolução dos acontecimentos, tanto do ponto de vista político como econômico. Durante a gestão do presidente Temer, uma série de iniciativas de grande importância foram realizadas, que pavimentaram o caminho que o Brasil precisa seguir para conseguir chegar a uma situação de crescimento sustentável e melhor distribuição de riqueza. A reforma trabalhista, a implementação do teto de caixa e o encaminhamento da reforma da Previdência estão entre estas importantes realizações, assim como uma administração profissional de entidade do setor público, como o Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobras. O senhor presidente nos mostrou uma ponte para o futuro, mas este futuro nos parece bem mais incerto neste momento. Um cenário político extremamente complexo, uma agenda econômica que não evoluiu como se esperava, nos levando a questionar qual o verdadeiro compromisso do governo com esta agenda, um retrocesso no combate à corrupção, diferentemente do que se esperava, uma dificuldade no diálogo entre os três poderes e uma percepção da falta de alternativas políticas viáveis que consiga acender a chama de esperança nos brasileiros. O senhor presidente tem sido uma voz muito respeitada em relação a este último ponto e é neste contexto que escutar a sua visão sobre este momento e como o senhor vê os prováveis caminhos para o futuro do Brasil é de grande importância. Aos participantes, eu pediria que encaminhe as suas perguntas via o tab de perguntas e respostas embaixo à direita nas suas telas e tentaremos responder a todas durante o período destinado a perguntas e respostas. Presidente Temer, eu lhe passo a palavra fazendo a pergunta que a cada dia está sendo mais feita por todos aqueles interessados no futuro de nosso país. E agora, Brasil? Presidente Temer, a palavra é sua. Muito obrigado, Carlos. Eu quero cumprimentá-lo, assim como o Simone, o Murilo, a todos que nos acompanham, né, o desejo da satisfação de nós termos essa conversa. Na verdade, não será nada formal, penso que a informalidade tem sido assim nas várias palestras e em conversas que eu tenho tido, hoje e até em face da pandemia, virtualmente, né, mas eu quero aproveitar exatamente o início da sua fala, né, de igual maneira, da Simone, para dizer que, na verdade, o que querem, né, o que querem ouvir, é a minha opinião modestíssima, né, sobre o que o Brasil, para onde vai o Brasil, né, e eu, para tanto, eu quero recordar uma coisa que rapidamente foi agora recordar, que foi o nosso governo, porque, interessante, né, Carlos, o nosso governo, o Murilo acompanhou muito isso, o nosso governo, as pessoas sempre acham no Brasil que você, quando chega à presidência da República, você chega trazido por uma centeira divina que imediatamente o Brasil melhora, e não é assim. Você sabe que, mesmo no tocando economia, por exemplo, ela é fruto de um conjunto de dados, de um conjunto de medidas que, no governo, você pode tomar e que redundam positivamente para economia, do exemplo, da redução da inflação, que nós tínhamos uma inflação de dois dígitos e entregamos a inflação com 2.75. Olha, o exemplo da taxa SELIC, que estava em 14.25, nós reduzimos para 6,5 e veio numa queda ascendente, descendo, portanto, mais ainda, no próprio governo Bolsonaro. Mas isso é fruto do quê? Fruto do que nós fizemos no governo, um conjunto de medidas, entre as quais, tal como é numerado por você, a questão do teto de gastos públicos, que é fundamental para dar credibilidade fiscal, não é? Só no plano interno, como no plano internacional. Temos para que todos nos acompanhem, evidentemente, que o teto para os gastos públicos em primeiro lugar é uma autolimitação para o próprio presidente da república, porque fica difícil para o presidente tomar medidas populistas, né? Populares poderá tomá-los, mas populistas nunca, porque há uma limitação no teto para os gastos públicos. Sabemos todos que a emenda constitucional do teto estabeleceu que a cada novo orçamento você só pode acrescentar a inflação do ano anterior. Então, digo eu, é uma limitação, tanto para o presidente da república, como de igual maneira para os congressistas, porque com muita legitimidade, os congressistas sempre querem levar verbas e mais verbas para os seus municípios e para os estados. Mas isso é que dá credibilidade fiscal. Por que é que eu estou dizendo isso? Estou mencionando duas reformas, o trabalhista, e a reforma do teto de gastos públicos, como de resto, também a reforma do ensino médio, e também a recuperação das estatais. Sabe que este conjunto de coisas é que permitiu a redução da inflação e permitiu a redução da taxa de juros, né? Ou seja, tanto pelo que eu falava no início da nossa conversa aqui, essas coisas não, elas não surgem individualmente, elas fazem parte de um conjunto. E interessante, você sabe que no meu governo, isso é uma coisa que eu falo agora, que eu vou aproveitar para este governo. No meu governo, você tinha oposição, uma oposição política, eu diria assim, entre aspas, mas interessante eu aqui comigo, fruto de uma formação democrática, e graças a Deus, jurídica, muito sólida que nós tínhamos, né? Eu sempre sabia, a oposição, a oposição cabe opor-se, a mim cabe governar, eu não tenho que me confundir com aquilo que a oposição faz. Então, a oposição se oponha e eu governo. E exatamente por isso não dei atenção aos protestos de natureza política, né? Ou seja, eu não protestava contra o protesto, até porque nós vivemos naquilo que a Constituição rotula como Estado Democrático de Direito. isso me permitiu seguir adiante. Depois, você sabe que houve uma posição institucional, uma oposição que visou a derrubar-me do governo, foi uma coisa violentíssima. Hoje, já superava na justiça, até, digamos assim, desprezadas as denúncias que foram feitas por várias chamadas absorções sumadas. Mas houve uma campanha para derrubar-me do governo um ano e pouco, eu vou dizer a vocês, um ano e pouco, um ano e três meses, um ano e quatro meses, depois que eu havia assumido o governo. Mas não conseguiram, não conseguiram derrubar. Eu continuei a governar, você veja, nós apanhamos o governo um PIB negativo e eu digo isso porque eu vou usar para os dias atuais, um PIB negativo de quase quatro por cento. Quando um ano e seis meses depois, o PIB era positivo em um ponto três por cento. E, sem embargo, no ano de 18, das várias tentativas de derrubar o governo, ainda assim, o PIB continuou positivo em um ponto oito por cento. Eu digo isso e agora trago para o momento atual, precisamente para revelar que neste momento em que nós tivemos um PIB negativo no ano passado, razoavelmente alto, quase cinco por cento, quase cinco por cento, não é? Que é preocupante para a economia, mas ela não pode ser desestimulante para aqueles que trabalham pela recuperação da economia. Quando eu dou o exemplo do meu governo, não é? Um dos quatro por cento negativos e depois positivo, você vê que em breve tempo conseguiu-se recuperar a economia. Agora, nós temos isto sim, a necessidade de ter neste ano, e aqui eu entro no tema que mais me interessa aos senhores, nós temos que recuperar neste ano de 21 a economia, nessa recuperação da economia e evidentemente combater a pandemia. Eu até, com muita franqueza, digo sempre que o presidente da República perdeu uma oportunidade de centralizar nessa atividade de combate à pandemia, não é? Não só assumindo, centralizando essa atividade toda, reunindo os governadores de Estado, reunindo os chefes de poderes, para que todos em conjunto pudessem trabalhar, não só para, hoje, para a recuperação da economia, como também para combate ao coronavírus. Eu confesso a vocês, se ele tivesse feito isso, eu acho que ele se transformaria no herói nacional, não é? Porque centralizaria toda essa atividade. E comemos o povo, leva muito em conta o que os governadores dizem. Vou dar um exemplo aqui do fechamento, do lockdown, fechamento, muitas vezes, integral das atividades. Veja bem, se em dado momento, fruto de várias reuniões, da presidência, com os governadores, com os chefes de poderes, todos decidirem, olha aqui, nós vamos precisar fazer um fechamento geral aí, por 20 dias, 30 dias, vamos fazer uma experiência, ao mesmo tempo, vamos incentivar a vacinação, o povo iria compreender. O que ficou um pouco incompreensível para o povo foram as opiniões divergentes, nascidas do governo federal, ou nascidas dos estados, ou nascidas dos prefeitos municipais, esse tumulto é que não pode haver. E é interessante, viu, Carlos, é interessante que, há tempos atrás, discutiu-se muito a história de quem poderia fazer o quê em matéria de combate à pandemia. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. É interessante que o Supremo decidiu algo que está na Constituição Federal. Bastaria ler a Constituição, não precisava nem levar para saber que, em matéria de saúde, a União legisla as chamadas normas gerais, os estados legislam as chamadas normas especiais, de acordo com as suas localidades, e os municípios suplementam eventual legislação federal ou estadual que diga respeito ao seu município. Isso tem de uma clareza solar no texto da Constituição. eu vou contar a vocês, eu vou contar sobre isso, as pessoas que têm desprezo pela Constituição, eles acham que não precisa ler a Constituição, não precisa obedecer a Constituição, né? Então, levaram, fizeram barulho, eu me lembro, dois, três, quatro meses, discutindo qual seria a decisão do Supremo Tribunal Federal. e eu dizia muito modestamente, bastaria a Constituição, basta ler o Supremo, não vai fazer mais do que fazer cumprir a Constituição Federal, que aliás, devera, chamada imparcialidade, o que está no texto constitucional e determina o cumprimento daquilo que nele está prescrito, é previsto. Então, eu vejo muita confusão em relação a essa matéria que não deveria existir, não deveria existir, nós devemos enfrentar com preocupação mas com naturalidade a pandemia, nós devemos enfrentar com preocupação, mas com naturalidade a recuperação da economia. E não há, não é o que muitas e muitas vezes ocorre, as pessoas se antagonizam e se antagonizam não em função de ideias ou de programas, se antagonizam no plano pessoal, não só no plano pessoal individualizadamente, mas no plano institucional, não é? Hoje no Brasil, eu digo sempre, e eu já escrevi sobre isso, as pessoas saem do seu quadrado constitucional e quando digo sai do seu quadrado, ultrapassa os limites das suas funções. Cada órgão corporativo, cada corporação no Brasil hoje, quer poder para si, poder que, digamos, ultrapassa os limites estabelecidos pela soberania popular que recriou o Estado em 5 de outubro de 1888, estabeleceu um novo Estado brasileiro. Isto é que tumultua muito a vida das instituições, em consequência, a vida dos brasileiros. nós temos que ter consciência desses fatos, e eu comecei dando o exemplo do meu governo para dizer que, em dois anos e meio, nós conseguimos fazer reformas fundamentais para o país, recuperamos as estatais, reduzimos a inflação, reduzimos a taxa, os juros, recuperamos, ampliamos a proteção do meio ambiente, tudo isso, em pouquíssimo tempo, preservamos o princípio federativo, você sabe, conta muito rapidamente aqui, os Estados devem para a União quantias substanciosas. Eu logo no início do nosso governo, eu chamei o Beleles, que era o ministro da Fazenda, Vila, no Central e outros campos, na área econômica, falei, vamos chamar os governadores, nós vamos segurar seis meses o pagamento dos Estados para a União, para que os Estados também se desenvolvam, é o princípio federativo, e assim foi feito, por seis meses, nós deixamos de cobrar a dívida da União com os Estados, e quando voltamos a cobrá-las, o fizemos por meio de 5.25, do outro mês, 10.50, 15.75, e assim por diante. Ora, isso foi extraordinário para os Estados e ainda atento ao princípio federativo, quando os municípios ao final do ano tinham grande dificuldade para fechar as suas contas, nós destinávamos recursos especiais para os municípios, para que eles pudessem fechar as suas contas. Esta é, digamos assim, a atuação normal de quem sabe que nós vivemos numa federação, portanto, que não vivemos num sistema literalmente centralizado. Muito bem, neste momento, o que eu vejo de fora a parte dessas coisas que eu estou dizendo, absoluto desprezo à Constituição Federal, absoluto desprezo aos direitos individuais, absoluto desprezo a todas as regras e você viu que eu dou um exemplo singelo que é a história da legislação, da legislação geral, especial e suplementar. mas para dizer que isto é importante que fala-se tanto em segurança jurídica como se fosse uma coisa desapegada do sistema normativo e não é a segurança jurídica, ela vem precisamente do cumprimento rigoroso da Constituição e da vez assim para funcionar, é assim que você tem segurança naquilo que você faz dentro do Estado Brasil. Ora bem, neste momento o que é que nós temos? Nós temos o ano de 21 em que, lamentavelmente, eu digo, lamentavelmente em vidas, as garrafas, lamentavelmente está se antecipando 22, porque veja que estão trazendo a campanha eleitoral que se dará, vou dizer a vocês para todos que estão nos ouvindo, sabe quando começa oficialmente a campanha eleitoral? A campanha eleitoral hoje tem 45 dias, portanto, se a eleição for em novembro, o sujeito que vai ser candidato a presidente vai ser lançado em miado de agosto do ano que vem, entretanto, está se antecipando a campanha eleitoral no meio de uma pandemia que você tem que combater, no meio de uma dificuldade da economia que você tem que recuperar, não é? E eu acho que não é um equívoco muito grande você antecipar 22 para 21, né? eu digo isso eu sei que não dá muito resultado, mas é importante porque muitas vezes as perguntas ah, mas o tema vem cá, a empresa toda fala que tem candidato por ano, tem o candidato para a eleição, ele sai em prensa dizer uma coisa, agora o candidato saindo campanha é que é grave, né? Dizer, é claro, uma constatação dos fatos, mas o que não se pode é antecipar a campanha eleitoral, né? Você veja o caso na combate à pandemia, ou eu os palpites aqui, né? O presidente poderia chamar até a oposição, dizendo, olha aqui meus caros, esse vírus aí não escolhe se o sujeito é do PMDB, do PSB, do PSOL, do PT, ele invade todo mundo, então vamos todos trabalhar juntos nessa história e vamos vamos combatê-la em conjunto, né? Pode ser um exemplo extraordinário para a unidade do país, né? A ideia é do mantra seria unidades unidos e vacinados, esse livro e mantra, né? E nós poderíamos levar adiante. Ora bem, o que está acontecendo neste momento? Está havendo uma antecipação da campanha eleitoral, perguntei, isso é útil para o país? Não, eu vou dizer que não é útil, não é, confunde as pessoas, né? Tal como eu disse há pouco, mas se o lockdown, por exemplo, fosse decretado numa reunião conjunta da União Federal com os governadores de um chefe de poderes, o povo virou, aqui está todos de acordo, nós temos que fazer exatamente isso, este é um ponto. Agora, você deixa aqui coisa curiosa, sem embargo, na pandemia, a economia está se recuperando, você tem visto dados aqui, eu me lembro do meu verbo, o Carlos, a bolsa, a pontuação da bolsa de valores, subiu de 45 mil para 90 mil, mas é um salto, o dobro, mas hoje também está se mantendo e até ampliada essa pontuação da bolsa de valores e a economia vem se recuperando. Agora, ela tem que recuperar o que ela perdeu quatro e meio no ano passado, tem que recuperar os quatro e meio já para compensar o ano passado e neste, este há de ser um esforço conjunto. Eu, pessoalmente, acho que isto ainda é possível, confesso a você, muitas vezes a senhor presidente aqui do nosso dado que é importante, muitas vezes eu produzi um ato qualquer, mas depois revogava esse ato. Ah, o Temer recuou, o recuo é uma coisa do sistema democrático, só no recuo o ditador. Eu me pautava muito por uma frase do presidente de um cheque e de assim, eu não tenho compromisso com eu, portanto, se eu tiver que modificar, eu modifico, não é? E acho que nós estamos no caminho em que ninguém pode dizer se houver recuo disso aqui, ah, está recuando, nada disso. Você recua muitas vezes para melhor, melhor governar. E eu acho que agora de qualquer maneira, eu confesso muitas vezes e disse assim, ah, mas será que vai a limpear, não vai haver golpe? Eu confesso a vocês, eu não vejo, claro que estou um pouco fora dessas coisas, mas eu não vejo inclinação para um pedido de impedimento do presidente da república. Se nós pudermos mantê-lo até o ano que vem e vamos ver o que vem o que acontece em eleições livres e você tem hoje aqui, você tem em tese duas, vamos chamar assim, talvez, as duas radicalizações, uma de um lado, outra de outro lado. Eu acho que seria extremamente útil para eleitorado que o eleitorado tivesse uma terceira opção, alguém que não fosse, digamos assim, que fosse mais moderado, não é mais tranquilo, não é? Que tivesse pregação de pacificação do país, uma pregação de unidade do país, porque daí para o eleitorado seria útil. O eleitorado iria dizer, bom, eu voto neste, nesta coisa mais radical de um lado, mais de outra, mas é vontade do povo. Ou voto na moderação, que é também vontade do povo. Acho que para o eleitorado, seria extremamente útil se nós caminhássemos por essa linha. Veja o que fez o Biden, o presidente Biden nos Estados Unidos. Tão logo ganhou eleição, fez um pronunciamento pela paz interna e internacional e, sequentemente, quando assumiu o governo, passou a praticar esses dados que ele anunciou no final da sua campanha quando ganhou as eleições. Isso seria muito útil para o nosso país, tanto que o nosso, eu estou sendo instado muitas vezes, a propor um plano para o país como nós tivemos a Ponte para o Futuro 1 lá atrás, nós estamos elaborando agora um documento que é uma colaboração com o país, ele não tem um objetivo eleitoral. Ele é uma colaboração se o governo quiser, eu acho que até agosto mais ou menos nós conseguimos lançar esse plano, se o governo quiser, vai lá e pega o que nós propomos, a Fundação de Maranhes, propõe e nós seguimos adiante. Então, eu creio, primeiro ponto, que não vejo condições para um impedimento agora, como também não vejo, muitas vezes, ah, vai ter golpe, etc., não acredito que haja golpe no país. se você só tem, caso, se tem as Forças Armadas desejosas de dar o golpe, se as Forças Armadas não quiserem, e olhe, eu atesto, testemunho, que as Forças Armadas são cumpridoras rigorosas do texto constitucional. Não vejo, portanto, condições para nenhuma espécie de violação institucional ou de golpe no nosso país. Eu penso, portanto, estendendo um pouco, não quero passar os 20 minutos, eu penso que nós temos condições plenas de recuperação do país e também, confesso, só para concluir, eu estou propondo muito uma espécie de semi-presidencialismo para 2026. Eu acho que o Brasil, no sistema presidencial atual, tem uma certa falência. Essa história de toda hora tem pedido de impeachment, você vê, nós tivemos, a concessão brasileira é adolescente, 32, 33 anos, já tivemos dois impedimentos, dois impedimentos, e agora a gente se fala em novo impeachment, se eu mudar o sistema de governo, você mudando o sistema de governo para o semi-presidencialismo, você terá que automaticamente se reduzem, se reduz o número de partidos políticos e acham que toda vez que cair o governo não há um trauma institucional, ele cai com naturalidade e se recupera com naturalidade. 20 minutos. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, presidente, por nos dar uma visão tão clara deste momento e de nossos desafios como nação. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra agora ao nosso amigo Murilo de Aragão, agradecendo a ele a participação neste evento. O Murilo é um cientista político altamente respeitado, tendo fundado a sua consultoria política ArcAdvice em 1982 e, especialmente em momentos como atual, é uma voz muito escutada por investidores internacionais tentando entender o momento em que o Brasil está e como ele vê as possíveis evoluções futuras. Murilo, a palavra é sua. Carlos, Simone, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui presente com o presidente Michel Temer que inaugurou um ciclo virtuoso de reformas no país. É um homem, além de estadista, de grande cultura, de grande relevância acadêmica. Tenho hoje a honra até de promover pela Arco Academy um curso de governo e constituição que é oferecido e dado pelo presidente Michel Temer de maior valor para entender como funciona essa dinâmica de governabilidade, das relações entre poderes e como o presidente disse há pouco, o Brasil não lê a Constituição e se lesse a Constituição provavelmente muitos dos conflitos que estão postos e que são até judicializados seriam resolvidos antes mesmo de causar tamanha confusão política. eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar ao presidente Temer na linha do que ele disse o país vive sempre um dilema parlamentarista presidencialista e aí eu faço uma pequena introdução. O presidente da República no Brasil tradicionalmente sempre foi um super presidente um presidente que mereceu até o título de sua majestade o presidente do Brasil um livro de Albert Hamblock escrito nos anos 30 em onde ele parecia adivinhar tudo o que aconteceria depois a soma do controle do sistema financeiro medidas provisórias cargos de confiança a execução do orçamento da União que era completamente discricionária do poder executivo frente ao ao Congresso isso tudo foi mudando desde 2015 para cá pelo lado do Legislativo e também pela judicialização crescente pelo ativismo crescente do Judiciário que algumas vezes até pisando nos direitos constitucionais exorbitou dos seus pontos na minha dos seus direitos na minha opinião como por exemplo impedir a posse de ministros ou de funcionários indicados pelo presidente da República que estavam no exercício dos seus direitos constitucionais como o presidente Temer vê o futuro desse desequilíbrio ou desse novo equilíbrio entre as instituições poder judiciário legislativo e executivo e principalmente na questão do orçamentário que se revela hoje o grande ponto de inflexão nessa relação onde o legislativo controla agora definitivamente a execução do orçamento como visto nesses últimos dois anos o debate e agora mesmo até com esse debate apelidado de orçamento paralelo enfim como o presidente Temer vê essa relação e esse desequilíbrio institucional esse novo equilíbrio institucional mas dizer que eu terminei a fala falando do semipresencialismo eu estou convencido que a mudança do sistema de governo e veja bem eu digo isso porque todo mundo fala a principal das reformas é a reforma política mas ninguém define muito bem qual é o conteúdo integral de uma reforma política eu pessoalmente acho que a mudança do sistema de governo estaria duas vantagens iniciais uma primeira como disse a pouco ela ela enseja a mudança de governo chamada queda do gabinete com muita tranquilidade mas ao mesmo tempo não é um parlamentar no puro do tipo reina mas não governa é um sistema assemelhado ao sistema português em que o presidente tem funções relevantes por exemplo ele é o chefe das forças armadas ele é o chefe da diplomacia ele tem direito a sanção e veto dos projetos de lei não meio primeiro-ministro naturalmente pode dissolver o gabinete enfim um sistema em que o presidente tem funções também significativas agora a chefia do governo a chefia interna da administração federal fica por conta do gabinete fica por conta do primeiro-ministro eu acho que primeiro lugar seria muito útil quando você eu primeiro lugar você você acaba com esses traumas que os impeachment sempre trazem no sistema presidencialista primeiro ponto o segundo ponto é que ao apontar o dedo para um eventual erro da administração você não vai apontar apenas para o executivo você apontar para o legislativo porque no semipresidencialismo que nós estamos propondo a chefia de governo reside no parlamento não precisa ser necessariamente parlamentar mas o vínculo é com o parlamento você também verificará como cidadão que o legislativo não apenas legisla mas também executa portanto passível de você apontar o dedo para o legislativo esse é um primeiro ponto um segundo ponto é que você num sistema semipresidencialista você não não fica não consegue ficar com 36 partidos 35, 36 partidos como nós temos hoje com muita naturalidade para compor o governo você sabe que o primeiro ministro tem que ter maioria parlamentar para que ter maioria parlamentar? para ter tranquilidade governativa o que não acontece muitas vezes no presidencialismo porque no presidencialismo você também diferentemente do que se pensa você tem que ter uma maioria parlamentar senão você não governa você veja você presidente da república manda projetos de emenda à Constituição projeto de lei você tem que vê-los aprovados você edita a medida provisória a medida provisória tem uma eficácia durante 120 dias se não for aprovada pelo legislativo ela perde eficácia então você precisa também no presidencialismo ter maioria parlamentar mas sempre é uma maioria parlamentar menos sólida do que no parlamentarismo ou naquilo que nós estamos chamando de semi-presidencialista sem presidencialismo essa maioria muito muito frutuante do presidencialismo prejudica a governabilidade ora bem volto a dizer se você tiver um sistema semipresidencialista com muita naturalidade formar maioria você vai acabar reduzindo o número de partidos que os partidos que se coligarem para sustentar o governo ao longo do tempo perceberão que não interessa a sigla porque uma coisa é a sigla partidária outra coisa é o partido político é ideia de uma parcela de pessoas que pensa mais ou menos da mesma maneira e quer chegar ao poder para exercer para conduzir a pobres para conduzir a união dos estados municípios ora bem num semi-presidencialismo você tem sempre que tem uma maioria parlamentar esta maioria repito acabaria sendo a maioria da governabilidade como haveria uma maioria da oposição então nós automaticamente teríamos duas correntes de opinião teríamos duas parcelas de opinião pública e isso significará certa e seguramente a redução do número de partidos políticos esse é o primeiro ponto o segundo ponto que você levanta é a questão da relação institucional entre os poderes é interessante a constituição estabelece que os poderes são independentes entre si e até no meu deverinho de direito constitucional eu digo de que maneira é revelada a independência a independência é revelada pelas circunstâncias de ter competências próprias em primeiro lugar e portanto indevassáveis pelos outros poderes e ao mesmo tempo ser a organizadora dos seus serviços administrativos como também ser autora do orçamento da proposta de orçamento isso é independência agora harmonia significa que como os poderes não podem se concentrar em um único o constituinte diz assim olha aqui eu vou permitir que órgãos determinados exerçam funções que são funções governativas quais são as funções governativas uma é de legislação ato geral outra é de execução ato especial e outra é de jurisdição ou seja dizer o direito aplicável a uma controvérsia eu vou entregar a vocês aviso constituinte originário o sujeito digamos assim o povo que criou o retenho no caso o estado brasileiro eu vou distribuir em três órgãos do poder para que exerçam as funções que são funções governativas agora olha aqui como vocês vão exercer essas funções governativas vocês ajam harmoniosamente portanto toda vez que há uma desarmonia o que há é uma inconstitucionalidade especialmente como você levantou o tema da invasão com poder em outro isso não pode acontecer porque você invade a competência do outro se está violando o que? a soberania popular parece que é violar só a Constituição mas é mais que isso porque veja bem só tem autoridade no nosso sistema quem tem poder e quem é que tem poder o povo está escrito na Constituição ah mas perguntar se há e o Presidente da República o Presidente Supremo deputado senadores governadores digo eu são autoridades constituídas não são autoridades primárias iniciais preambulares são autoridades secundárias porque foram constituídas pela vontade popular portanto tem que cumprir rigorosamente aquilo que a soberania popular ditou portanto quando há desarmonia o que há é uma inconstitucionalidade e isso é que nós precisamos naturalmente evitar né eu acho também não sei acho que você avançou um pouco nessa coisa do judiciário já houve atos até no Brasil que o judiciário muitas vezes impediu no caso no meu ministro o judiciário suspendeu e a condição de assim compete privativamente ao presidente ao presidente da república nomear ministros etc o que é privativo na construção priva outrem da prática daquele ato então por que que diz privativo que agora essa competência é só do executivo e já o viado já se acompanhou isso em que se suspendeu temporariamente a nomeação de um ministro de Estado realmente você tem razão não pode acontecer porque desarmoniza sistema o texto constitucional se mantém harmonia entre os poderes e ademais você impede aquilo que disse na minha fala que a pessoa saia do seu quadrado constitucional essa história de cada corporação querer poder para si ultrapassando muitas vezes limites funcionais cria também uma instabilidade que não é útil não é útil para o país Obrigado 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 presidente e obrigado Obrigado Murilo Presidente eu gostaria de abrir o período de perguntas e respostas com a primeira pergunta nós temos recebido uma série de perguntas de quem está nos vendo hoje e a pergunta seria senhor presidente como é que o senhor vê a possibilidade política de haver um terceiro candidato você acha possível que os partidos de centro consigam se unir ao redor de uma candidatura única e assumindo que sim essa candidatura teria chance a tempo suficiente como é que o senhor vê isso? Eu fiz a tentativa de se criar uma candidatura em centro eu desde logo eu digo a você que eu não dou muita importância aos rótulos essa história de ser de esquerda de direita de centro hoje perde depois da queda do Muro e da Armin perdeu todo e qualquer significado o que o povo quer é resultado se o resultado for positivo não importa se veja alguém que se rotula de esquerda se rotula de direita ou de centro mas essa rotulação ainda existe e por isso que a pergunta que vem exatamente é será que alguém do centro os partidos chamados centro conseguem ter uma candidatura única e por que que se fala no centro porque imagina-se que uma das cantaturas seja da direita a outra seja da esquerda então precisa ter alguém de ser essa essa é a imaginação não é? então se alguém tem centro olha o chamado centro tem vários partidos políticos e a sua pergunta muito adequada né? de será que esses partidos conseguem realmente indicar um único candidato porque eu vejo muito movimento em busca de uma candidatura única desde que seja eu então são cinco seis que querem propor essa forma desde que seja eu seja um não é? aí fica difícil é preciso que haja uma certa a sua não seria uma certa habilidade para dizer olha vamos escolher um só candidato porque para o eleitorado é uma coisa útil no caso você sabe que o poder é do povo portanto eleitor pode vir e olha não importa se fulano é tido como radical de direito ou radical de esquerda eu quero que ele seja o presidente muito bem você tem que obedecer a vontade popular ou pode ser que ele diga eu quero alguém moderado eu quero uma outra posição portanto digo eu para o eleitorado é extremamente útil que haja mais uma digamos assim mais uma candidatura ou mais uma opção esta agora não sei se isso se consegue porque não é fácil você reunir todos numa única numa única candidatura acho uma coisa complicada confesso que não acho fácil agora que há um desejo muito grande você veja até estatisticamente você vê as pesquisas tem 23% que é de um lado aí para valer o outro 29, 30% é do outro lado então tem 40% que está olhando 50% quase que está olhando para ver para onde vai então a hipótese de uma mais uma candidatura é uma hipótese que pela pesquisa estatisticamente é viável agora se ela ganha eleição ou não isso meu caro só nos três dias três e nove meses na véspera eleição é que você vai saber se ela tem sucesso ou não obrigado obrigado presidente o senhor sempre foi um político extremamente hábil na articulação com o congresso um profundo conhecedor do seu funcionamento nós hoje estamos lidando com uma possível aprovação da reforma administrativa e tributária e de certa forma é uma continuação de muito do que o senhor começou como é que o senhor vê a aprovação disso e qual é a sua preocupação de que essas reformas sejam desidratadas e o que termine no final seja algo que muito diferente do que seria a intenção como é que o senhor está vendo isso é fundamental que se que se aprova nesse ano essas duas reformas porque elas completam um ciclo reformista que eu dei início no meu governo de fora a parte daquelas três reformas que eu produzi no meu governo e deixei pronta a reforma da Previdência não é? Portanto, quatro reformas elas são complementadas pela tributária e pela administrativa eu confesso que a tributária ela amadureceu ao longo do tempo eu até não a chamo de reforma tem um pouco gasto para ser feito eu chamo de simplificação desburocratização tributária porque se você desburocratizar o sistema tributário por exemplo pela unificação de determinados tributos você já faz uma grande coisa no país não é? não vamos imaginar que na reforma tributária na simplificação tributária você vai reduzir a carga tributária absolutamente impossível não há a menor possibilidade de redução da carga tributária mas você pode repetir simplificar o sistema tributário e ao longo do tempo com muitas e muitas vezes tentou fazer essa reformatação tributária eu acho que amadureceu bastante acho que é possível fazê-la e seria extremamente útil e se a fizesse neste ano porque ano que vem você sabe a Ana Litoral começa a se acostumar a seleção fica difícil fazer a reforma e administrativa de igual maneira agora eu reconheço uma coisa você já viu que está dando muita divergência hoje até o dia e a divergência do presidente do senado o presidente da Câmara sobre a reforma administrativa e interessante quando o governo manda uma reforma ele manda não apenas para os entrantes no serviço público não manda para os atuais por uma razão constatada ao longo do tempo as corporações tem muita força no Congresso Nacional tem muito poder elas influenciam as decisões até legitimamente as decisões do Congresso Nacional toda vez que você quer fazer uma reforma administrativa ampla pegando aqueles que já estão no serviço você tem dificuldade então eu penso que faço um pequeno corte para dizer que no meu governo eu fiz uma reforma silenciosa nós chegamos cerca de 4 mil carros em comissão que estavam desocupados desocupados eu eliminei por decreto você pode pela Constituição eliminarmos desde que desocupados se achem né eliminei 4 mil carros em comissão no Banco do Brasil por exemplo ele me liga e diz eu estou eliminando um bom número de agências que são dispensáveis portanto estamos abrindo também um plano de demissão voluntária e vamos eliminar muitos servidores aqui que são desnecessários e isso se verificou com a reforma silenciosa porque eu sempre percebia e mandar uma reforma administrativa para o Congresso não é de fácil aprovação você vê há quanto tempo se fala nisso e a cada momento surge uma divergência mas enfim eu quero dizer que se conseguíssemos ainda neste semestre até o segundo semestre aprovarmos uma reformulação administrativa seria extremamente útil para o Brasil e útil até para o próximo governo quem vier para o próximo governo vai encontrar a casa bem arrumada Obrigado presidente uma outra pergunta que está nos vindo da audiência é a seguinte o Brasil perdeu muita influência internacionalmente após seguir uma estratégia ideológica fundamentada em isolacionismo seguir o presidente Trump e não os Estados Unidos de uma forma quase cega e não ter mostrado um compromisso real com a Amazônia na sua visão quão difícil será reverter essas percepções e voltarmos a ser respeitado como uma das dez maiores economias do mundo eu acho que dá para reverter eu confesso a você que agora não tinha muito o ex-ministro em relações exteriores mas agora assumiu Carlos França que até trabalhou comigo foi chefe subchefe do cerimonial juntamente com o embaixador Pompilho durante os dois anos anos e meio do meu governo e ele é uma figura voltada a ser quase o multilateralismo portanto voltada para a ideia de que o isolacionismo só prejudica o Brasil essa coisa qual é a razão do multilateralismo o que você tem que se dar bem vamos dizer assim com todos os países razões comerciais não é essa ligação entre os países de fora parte a relação institucional de natureza política portanto ela sobrevive muito à custa de interesses comerciais então pegue lá qual é o nosso maior parceiro comercial a China qual é o segundo parceiro comercial Estados Unidos só isso já revela com multilateralismo é uma coisa fundamental quem é que compra a maior parte da nossa cara de frango 40, 45% os países árabes quem é que tem uma relação tecnológica muito ampla com o Brasil Israel tudo isso revela a indispensabilidade do multilateralismo aliás uma coisa que nós não devemos fazer é entrar em briga de gente no exterior porque nós sempre tivemos uma política mais pacifista e uma igual a dizer uma política universalista então esta universalização é uma coisa fundamental para o país para-se bem com todos os países por exemplo incentivar também o Mercosul eu vejo que nos dias atuais há uma certa deterioração dessa coisa do Mercosul e você veja a Constituição estabelece mais uma vez eu volto ao texto funcional estabelece que toda e qualquer política pública do Brasil deve voltar para criar uma união latino-americana de nações e uma união já estabelecida é do Mercosul e eu me recordo uma vez em Lima estando em uma reunião de vários países americanos eu falava com o presidente que era presidente do México e o presidente Pinheira do Chile vocês criaram aí a aliança do Pacífico que são países latino-americanos e nós temos o Mercosul nós temos que fazer tendo em vista o que eu disse da Constituição brasileira nós temos que fazer uma unidade de tudo isso e de fato tem a Neto logo em seguida marcou uma reunião uma reunião conjunta do Mercosul com a aliança do Pacífico e nós ensinamos um protocolo de unidade dessas duas entidades que são latino-americanas depois eu confesso que não vi levar adiante esse fenômeno então volto a dizer a adoção multilateralismo não do isolacionismo aqui você se referiu é fundamental e hoje muito digamos assim muito tranquilizada pela presença do presidente Biden que é um homem voltado para essa ideia do multilateralismo obrigado presidente nós temos aqui uma série de perguntas todas centradas no papel do Supremo do STF e com algumas dúvidas será que o STF está excedendo o seu papel será que ele está quase que entrando com interferindo um pouco no que seria algo do legislativo enfim há uma percepção de um papel maior que o Supremo está tendo do que as pessoas puderam imaginar que deveria ser o papel do Supremo como é que o senhor está vendo isso? Olha, eu discordo um pouco dessa tese do chamado ativismo exagerado acho que há um certo ativismo não há dúvida mas ele é provocado você sabe que a jurisdição é a unerte o judiciário nunca vem a público para decretar isso e depretar aquilo ele só se manifesta se provocar daí porque se diz que a inércia é uma das marcas da jurisdição como derrota a imparcialidade porque a ideia da imparcialidade também é fundamental você tem um direito de ser violado você sabe que você vai a um juízo imparcial uma ordem parcial não torce nem por um nem por outro e vai decidir aplicando o direito então você veja quando o Supremo por exemplo se manifesta se manifesta por conta própria ele se manifesta porque provocado isso é quem provoca eu tive essa experiência nas três vezes que presidi a Câmara dos Deputados são os partidos políticos os partidos políticos dos deputados senadores que não resolvem suas pendências legislativamente tiveram uma derrota desta vão ao Supremo e o Supremo tem que se manifestar então eu não creio que haja possamos digamos assim acusar o Supremo de muito ativismo é claro que interessante eu fui o criador da televisão da TV Câmara quando estava a primeira vez que presidia a Câmara dos Deputados e depois se estendeu para o Senado e se estendeu aqui eu digo com muita franqueza lamentavelmente para o Supremo Tribunal Federal então como se estendeu para o Supremo nós perdemos um pouco daquela coisa da manifestação imparcial mas objetiva do Supremo sabe que nos Estados Unidos a Corte Suprema ela decide praticamente numa espécie de reunião administrativa e depois leva para o plenário a decisão como naturalmente publicando os votos divergentes mas não é esta digamos assim essa exposição que eu julgo hoje muito prejudicial para a instituição e para os ministros você vê que lamentavelmente hoje lamento muito isso mas os ministros são hostilizados sempre por entrar com um avião hostilizado porque porque o povo achou que ele se manifestou mal em tal caso em outro caso isso pode acontecer você tem que ter uma digamos assim um apreço especial por cada qual dos ministros do Supremo porque é um apreço que você dedica ao próprio Supremo Tribunal Federal e isso deriva do que? Deriva da exposição muito ampla que se deu via TV Justiça via TV Justiça as decisões do Supremo os debates as discussões eles podem ser acalutados etc desde que fiquem no plano exclusivamente jurídico e não deve ser tão público como tem sido nos últimos tempos mas em síntese eu acho que o judiciário só age se provoca e quem provoca muitas vezes é exatamente a classe política Obrigado presidente nós tivemos algumas perguntas na seguinte direção nós estamos vivendo um momento delicado na relação do exército com o governo aonde o exército está lutando por sua independência e serviço à nação e o governo pressionando o exército uma certa subordinação que estaria fora de suas atribuições constitucionais você acha que isso pode virar uma crise institucional? o próprio vice-presidente Mourão já tomou partido defendendo uma punição ao general Pazuello assim como o exército já se pronunciou de alguma forma mas a reação do presidente Bolsonaro parece ser contária como se houvesse essa situação evoluindo? eu não acredito que as suas armadas se desarrangem eu nos tempos em que convivi com as suas armadas fosse como presidente da Câmara vice-presidente ou presidente da República eu sempre tive primeiro tive muito apoio delas mas apoio pautado pela Constituição você sabe que toda vez que eu comando conversava com os comandantes das forças armadas nós temos apreço pela Constituição Federal nós vamos ver até contra o episódio houve um determinado período em 2016 que houve muita rebelião em presídios no país muitas, muitíssimas eu chamei os comandantes das forças armadas juntamente com a defesa só eu vou precisar dos senhores porque os senhores eles hão de ajudar na chamada varredura dos presídios auxiliando dando amparo aos polícias militares dos estados e o comandante na época o general Vidas Boas comandante do exército me disse presidente o senhor é o comandante supremo das forças armadas de o que nós devemos fazer com isso eu quero significar que eles são muito obedientes ao texto como chamar primeiro ponto segundo ponto é claro que quem preside as forças armadas é o presidente da República mas eu não creio que elas não dão se eu dissesse olha aqui eu vou precisar dos senhores porque eu preciso sei lá criar um problema com outro poder jamais me daria um apoio porque elas são obedientes à constituição obediente à constituição deve ser toda e qualquer autoridade incluído o presidente da República eu não creio que haja um desarranjo digamos assim nas forças armadas de modo a ensejar uma crise institucional pelo contrário eu acho que quando chamadas forem elas responderão democraticamente e no caso que você menciona o exército tem que examinar com tranquilidade o que aconteceu o que não aconteceu se é caso de uma comissão ele também não pode influenciar-se muitas vezes pela opinião pública ou pela opinião publicada ele deve influenciar-se pelos seus dizeres legais pelo estatuto administrativo o exército pelo que dispõe o exército é isso que está chamada garantia jurídica segurança jurídica porque você não pode em um dado momento dizer a opinião pública que é isso que é aquilo eu vou decidir de acordo com a opinião pública ou opinião pública não você tem que seguir a legislação referente é para punir pune-se vai para punir eu acho que é o que vai acontecer Obrigado presidente uma pergunta interessante que acaba de vir é o seguinte o senhor participou de muita coisa de muita relevância para o país e como eu falei no começo pavimentou o caminho para onde nós estamos hoje mas infelizmente esse caminho é mais incerto a pergunta é o que lhe tira o sono hoje quando o senhor olha para o Brasil hoje o que realmente lhe preocupa? a disputa quase de natureza pessoal entre os brasileiros e entre as instituições que mais uma vez você sabe Carlos a nossa ordem jurídica toda prega paz entre os indivíduos não prega guerra entre os indivíduos nem entre as instituições você sabe que logo no preângulo da constituição já há a palavra pacificação duas vezes pacificação no sentido interno internacional quando você vai ao texto constitucional você encontra dispositivos do tipo seguinte todos são iguais perante a lei não podemos haver distinção de sexo graça credo religioso credo político etc qual é a mensagem constitucional unam-se todos você pode divergência ideológica programática não pode ter diversão pessoal no plano internacional por exemplo os artefatos materiais só pode ser utilizado para fins pacíficas é uma mensagem constitucional dizendo olha mantenha a paz no plano internacional o que se vê hoje no Brasil isso me tira digamos para usar as expressão me tira um pouco de sono me tira o otimismo você sabe que tirar o sono por completo seria pessimismo que hoje é interessante ele é pregado de uma maneira tão insistente que o brasileiro passa a ser pessimista e eu sou muito otimista eu acho que o Brasil tem sempre condições de ampla recuperação então mas ampla recuperação pregando harmonia entre os indivíduos e entre as instituições é a única coisa que digamos assim compromete um pouco menos sono mas sem comprometer o otimismo otimismo continua presidente considerar um otimismo em relação ao futuro que é o inverso da pergunta anterior em que está baseado o seu otimismo que apesar de um momento incerto isso perde um pouco de sono ou não otimismo a própria brasileira a própria história do Brasil que aquela coisa meio que o Brasil é maior que qualquer crise é mais ou menos verdadeira você veja Carlos ao longo do tempo desde a primeira república quantas crises nós tivemos ao longo do país o país não deixou de crescer olha aqui talvez não tenha se desenvolvido a um ponto desejável mas cresceu muito você pegue me permite você tem idade para que eu posso dizer veja 40 anos atrás 50 anos atrás o que era o Brasil o que é hoje tem o setor de telecomunicações tem o setor de avanço tecnológico mas cresceu o que nós precisamos isso sim para ter o otimismo nós temos que ter investimentos não só investimentos públicos são geradores de emprego mas investimentos privados portanto incentivar a iniciativa privada e particularmente investimento estrangeiro porque quanto mais investimentos estrangeiros vier para o país e hoje não vem o investimento rentista digamos assim porque os juros no Brasil são praticamente negativos o investimento que vier é para gerar emprego e eu acredito uma grande campanha de promoção do Brasil no exterior e essa promoção há de ser no sentido de dizer que há uma paz interna no país todos os brasileiros estão unidos por isso que a ideia da unidade é uma coisa importante você levando isso para fora as pessoas podemos aplicá-la podemos investir que vai dar resultado nós somos um mercado consumidor de mais de 210 milhões de pessoas né se houver investimentos estrangeiros sólidos no Brasil não tem nenhum preconceito em relação a isso né nós podemos gerar muitos empregos e isto que me permite ter um otimismo eu olho a história brasileira desde a primeira república e vejo que toda e qualquer crise é superada pelo otimismo dos nacionais bom muito obrigado muito obrigado presidente nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu gostaria em nome da Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos e de nossa presidente Simone Morato agradecer a presença de todos vocês aqui hoje da participação do nosso amigo Murilo de Aragão mas principalmente de sua participação senhor presidente que nos honra com a sua presença eu acho que o otimismo que o senhor nos deixa é saber que o senhor está envolvido em discussões políticas envolvido é uma voz extremamente respeitada e escutada e o senhor não tem a dúvida de uma coisa as realizações do seu governo não foram esquecidas elas são apreciadas e são reconhecidas sem dúvida por todos nós então muito obrigado a todos de novo senhor presidente obrigado pela sua presença e a presença de todos vocês aqui hoje obrigado um abraço a vocês também obrigado até mais